Rapaziada, tudo bem com vocês? Galera, vamos aqui dar sequência aos trabalhos de hoje, aos trabalhos dessa quarta-feira maravilhosa, falando sobre James Wiseman, né? James Wiseman, galera, que é pivô do Golden State Warriors, foi enviado pra D-League, a Liga de Desenvolvimento da NBA, já faz algumas semanas, já faz basicamente um mês que o Wiseman tá afastado do time principal do Golden State. O Steve Kerr, treinador do Warriors, cedeu uma entrevista algumas semanas atrás justificando a ida do James Wiseman, né? Segundo o técnico, o Wiseman foi enviado pra D-League pra adquirir um pouquinho mais de experiência, receber uma atenção especial, coisa que ele não conseguiria receber na equipe principal do Warriors. E o Steve Kerr disse nessa mesma coletiva que não havia uma data pro retorno do James Wiseman. Só que, por conta de uma chuva de lesões que acometeu o Golden State Warriors nessa semana, James Wiseman irá voltar ao time principal e muito provavelmente jogará hoje contra o Utah Jazz. Inclusive, já foi reportado pelo próprio Golden State que o Wiseman já está com o elenco e já está em Salt Lake City para o jogo de hoje contra o Utah. Mas que lesões são essas? Bom, foi dito ontem por Anthony Slater e confirmado pelo Departamento Médico do Golden State que o Warriors tem alguns desfalques muito importantes para o jogo de hoje, cara. Segundo o DM da equipe do Warriors, Stephen Curry, Draymond Green e Andrew Higgins estarão fora do jogo de hoje contra o Jazz, né? Stephen Curry está com dores no tornozelo esquerdo. Ele já vinha reclamando de dores no tornozelo já faz alguns jogos, né? Ele teve ali um... Ele pisou, né? De mau jeito. Se eu não me engano, foi contra... Se eu não me engano, foi contra a Houston. Se eu não me engano, foi contra a Houston que o Curry pisou ali, né? Em falso e acabou preocupando. No jogo em si, ele continuou jogando normalmente. Só que, aparentemente, né? As dores ali começaram a incomodar um pouquinho mais. E ele está fora do jogo de hoje. Draymond Green está fora por conta de problemas no quadril. Draymond Green está fora por problemas no quadril, por desconforto no quadril. E Andrew Higgins está fora por conta de uma distensão do adutor direito. Então, esses três caras que são caras, assim, cruciais para a equipe do Warriors estarão fora do jogo de hoje. E aí, o Steve Kerr ficou numa situação complexa, né? Porque vai enfrentar um dos melhores times desse início de temporada, que é o Utah Jazz, um dos times mais bem treinados, um dos melhores ataques de toda a temporada, sem três dos seus melhores jogadores, né? Se a gente for observar o elenco do Warriors e ver quem dos principais irá jogar, somente o Klay Thompson deve ir para o jogo e o Jordan Poole também. Então, assim, Steve Kerr, numa situação muito complicada, teve que chamar o Wiseman de volta. Teve que chamar o Wiseman de volta, porque senão não vai ter ninguém para o Steve Kerr botar em quadra. Essa é a grande verdade. Então, meio que essa segunda chance do James Wiseman caiu do céu. E a questão que fica é... E agora? Será que o Wiseman vai conseguir aproveitar essa chance? Será que o Wiseman vai conseguir convencer o Steve Kerr de que ele pode ficar no time principal? Até o momento, o James Wiseman disputou 11 jogos pelo Golden State nessa temporada. Ele teve uma média de 13 minutos por jogo e as médias são nem um pouco animadoras. São 6,8 pontos, 3,8 rebotes e 58,8% de field goal. Fora um número abusivo de faltas que o Wiseman teve, um número muito grande de turnovers e atuações pífias, atuações ridículas que ele teve nessa temporada. Não teve nenhum jogo que o Wiseman jogou muito bem. E será que agora as coisas vão ser diferentes? Se o Wiseman quiser ficar no time, vão ter que ser. Essa é a melhor chance possível para o Wiseman ficar no Golden State. Ele vai enfrentar um garrafão que não é muito bom na defesa, é um garrafão que não defende muito bem. O Walker Kessler, que é o... Na minha opinião, tá? Apesar de não ser titular, é o melhor pivô desse time do Utah. Ele não é tão bom na defesa. Ele é ótimo no ataque, mas na defesa ele não é muito bom. Então, é uma oportunidade de ouro para o James Wiseman mostrar serviço. Vai enfrentar um garrafão que não defende muito bem. Muito provavelmente ele vai ter bons minutos, porque o Steve Carey não tem ninguém para rodar no pivô com o Kevin Looney. Pode acontecer do Steve Carey botar o Jamichael Green para jogar na 5, porque o Steve Carey tem feito isso em alguns momentos. E aí o Wiseman pode não ter tantos minutos assim. Mas, imaginando um cenário em que o Wiseman consiga ali ter 15, 16 minutos no jogo, é uma oportunidade para ele mostrar trabalho. Eu acompanhei alguns jogos do Wiseman na D-League e ofensivamente eu senti uma melhora no James Wiseman, sabe? Eu senti ele um pouquinho mais leve jogando por dentro, eu senti ele um pouquinho mais solto, ele indo um pouquinho mais para um contra um, ele usando um pouquinho mais o seu trabalho de pés, que apresentou, pelo menos na D-League, uma melhora considerável, tá? Eu senti uma melhora no trabalho de pés do James Wiseman. Defensivamente, e aí eu já até quero alertar aí a torcida do Warriors que está com expectativa em cima do Wiseman, não esperem muita coisa diferente, tá? Pelos jogos que eu vi do Wiseman na D-League, defensivamente ele continua um cara bem seguro e bem consistente. Mas ofensivamente dá para a gente esperar coisa boa, né? Para quem for assistir o Wiseman hoje, dá para esperar coisa boa do pivô jogando contra o Utah Jazz. Pelo menos é a expectativa. Pelo menos é a expectativa. Minha opinião, minha opinião, acredito que o Wiseman deva ficar no time depois do jogo de hoje. Se ele jogar bem. Se ele jogar bem. Eu acredito que o Steve Kerr vai aproveitar essa justificativa para deixar ele um pouquinho na equipe, para ver como que ele se readapta ao elenco. Eu acredito que ele vai ficar. Eu acredito que o Steve Kerr vai utilizar essas ausências como desculpa para reintegrar o James Wiseman à equipe. E aí vai dele. Agora está tudo na responsa do Wiseman. A chance ele vai receber. A chance está na mão dele. Resta saber se ele vai agarrar. Na minha opinião, existe uma grande chance dele ter um bom jogo. É um adversário favorável para que ele jogue bem. É um adversário que dá espaço no garrafão, que é a principal zona, para não dizer, a única zona de ação do Wiseman no ataque. Então, vai ter oportunidade, deve ter minutos, vai ter espaço para jogar. Está na mão dele. Se ele não agarrar essa oportunidade, aí, meu amigo, aí vai ser hora do Warriors olhar com carinho as propostas de troca pelo jogador. Porque para manter um cara como o James Wiseman, só por manter, é um desperdício. É um desperdício. Ter o cara no elenco só para ter ele não faz sentido. Melhor trocar e ver o que consegue de volta. Agora, se ele jogar bem, aí, meu amigo, aí o Steve Kerr vai ser visto como um gênio. Porque o Steve Kerr vai ser visto como o cara que resolveu o problema do James Wiseman mandando ele para a de liga. E aí, vamos ver. As cartas estão na mesa. Agora é esperar para ver o que vai sair desse jogo entre Golden State e Utah Jazz. Já vou adiantando. Acho que o Utah é favorito. Acho que o Utah é favorito. Mas o Wiseman pode fazer um bom jogo. Pelo menos, essa é a minha opinião. Bom, qual que é a sua visão sobre isso? Você acredita que o Wiseman pode ter um bom jogo hoje? O que você espera desse confronto? Você acha que o Warriors pode vencer mesmo sem Curry, Green e Wiggins? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos. E é isso. Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa. Um grande abraço. E ó, para assistir esse jogaço, o NBA League Pass é a melhor opção, tá? Se quiser conferir esse jogo de graça, sem pagar nada hoje, é só você clicar no link que está no primeiro comentário fixado, se cadastrar, porque aí, meu amigo, você vai ter sete dias grátis para testar o League Pass, cara, exatamente. Você não paga nada e assiste quantos jogos da NBA você quiser por sete dias grátis. Depois desse período, se você quiser assinar o plano mensal anual, você ainda tem desconto nos dois. Então, aproveita essa oportunidade, clica no link aqui embaixo e garanta já o seu League Pass e confira se o James Wiseman vai ou não aproveitar essa oportunidade que caiu na mão dele, tá bom? Galera, é isso. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.